Olá, boa tarde. Segunda-feira, 8 de janeiro. Nesta edição, você vai saber que, apesar do tempo encoberto, o calor predomina e muita gente procura lagos e rios para se refrescar. Mas é preciso cuidado. A chuva que cai desde ontem causa transtornos em Taubaté. E agora, à tarde, a chuva continua, hein? E os números positivos da venda de carro zero quilômetro traz boas expectativas para o ano nas concessionárias da região. Está no ar a primeira edição do Bande Cidade. O ano mal começou e duas pessoas já morreram afogadas na região. Durante o período de férias escolares e de verão, é comum rios e lagos se tornarem pontos de encontro para quem quer se refrescar. Mas essa diversão vem acompanhada de riscos. Apesar do calorão ter dado uma trégua neste final de semana, um jovem de 17 anos morreu afogado na última sexta-feira em São José dos Campos. Uma das 17 vítimas fatais por afogamento registradas todos os dias no estado de São Paulo. Por isso, quem quer se arriscar na água tem que ficar atento ao alerta dos bombeiros para evitar acidentes. O lago no bairro Buquirinha já virou opção de lazer nos dias quentes. O local fica dentro de uma antiga fazenda na região norte de São José dos Campos. O acesso é difícil, feito apenas por uma trilha. São pelo menos 15 minutos de caminhada. Mesmo assim, é comum pessoas frequentarem o lugar para refrescar o calor. No final de semana, todo mundo está aí, tem gente aí. Mesmo de difícil acesso o lugar, assim as pessoas vêm? Vão, eles vão de bicicleta, cavalo. São tudo no final de semana. Encontramos sandálias e até o pedaço de uma prancha de isopor no lago. Mas na última sexta-feira, a diversão foi fatal. Um jovem de 17 anos se afogou aqui. Ele nadava com um amigo quando desapareceu. O corpo foi resgatado meia hora depois pelo corpo de bombeiros. O ano mal começou e duas mortes por afogamento já foram registradas na região metropolitana. Além do adolescente que se afogou neste lago na última sexta-feira, um outro homem também morreu afogado em Boiçucanga, em São Sebastião, na madrugada do dia 1º de janeiro. Duas vítimas em menos de uma semana. E o verão está só no início. Nesta época, rios, lagos e represas se transformam na praia de quem não foi viajar. Nos fins de semana, o rio Piracuama é um dos mais procurados. Mas estes locais, segundo os bombeiros, escondem perigos debaixo d'água. O ideal seria evitar esse tipo de atividade aquática. Porém, se for fazer, faça com segurança. Se for entrar no rio, tome cuidado com as corredeiras, com a correnteza, pois pode surpreender o banhista. Se for água parada, tem os obstáculos naturais. Pode ter buraco, galho, pedra, que pode causar uma lesão ou até mesmo o óbito da vítima. Em média, 17 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. No estado de São Paulo, são duas mortes por dia. A maioria homens. E o consumo de bebidas alcoólicas aumenta o risco. A pessoa não está sóbria do seu entendimento e acaba ultrapassando seus limites. Então, a bebida alcoólica é um fator preponderante que pode gerar um acidente. Para evitar acidentes, a recomendação é não nadar em rios, lagos ou represas. E se presenciar alguém se afogando, jamais entre na água para ajudar. De imediato, tem que chamar o corpo de bombeiros através do telefone 193. Nunca, nunca entrar na água para poder ajudar a pessoa. Pois, entrando na água, você se torna uma potencial vítima também. Então, se tiver algum equipamento de salvamento aquático, seja um flutuador, uma boia, até mesmo a corda, pode jogar para a pessoa. Desde que você esteja em terra firme. Nunca entrar na água. Todo cuidado é pouco, não é mesmo? Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã deste domingo, no quilômetro 37 da Via Dutra, em Cachoeira Paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teve um mau súbito devido ao uso de medicamentos e perdeu o controle do veículo. Como a gente pode ver aí, o carro bateu numa árvore às margens da rodovia e ficou completamente destruído. O condutor teve que ser retirado das ferragens. Outros três passageiros tiveram ferimentos leves. Todos foram levados para o pronto-socorro municipal de Lorena. Hoje, mais cedo, o trânsito na Via Dutra, em São José dos Campos, ficou complicado por causa de um acidente no quilômetro 139. Foi na alça de acesso do Viaduto Santa Inês. O motorista perdeu o controle da direção e tombou um caminhão pela lateral do corredor expresso. Por sorte, ninguém se feriu. Mas, com isso, foram registrados três quilômetros de congestionamento para quem seguia sentido São Paulo. O tempo chuvoso demanda mais atenção de quem pega a estrada para evitar acidentes com a pista molhada. Tá aí, ó. Imagens ao vivo do trecho de São José dos Campos, da rodovia Presidente Dutra, onde, nesse momento, o tráfego é tranquilo. Tanto pela pista expressa quanto pelas marginais, aí a altura do quilômetro 144, o motorista faz boa viagem nos dois sentidos. Mas é preciso cuidar, não só na Dutra, também nos demais corredores da região, já que a pista está molhada, pois chove em pontos isolados. E uma quadrilha foi presa em flagrante ontem à noite por tráfico de drogas em Caçapava. A polícia militar surpreendeu o grupo em uma casa no Parque Residencial Santo André. No momento da abordagem, eles separavam entorpecentes para comercialização. No local, a PM apreendeu uma arma e mais de 5 quilos de maconha. Um dos envolvidos, de 32 anos, já era procurado pela polícia por não ter retornado da saída temporária do Natal. E essa chuva, hein? A previsão do tempo você confere depois do intervalo aqui no Bande Cidade. Não saia daí. Agora, uma da tarde e um minuto.